O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Conforme o tempo vai se passando e a tecnologia vai melhorando, a gente vai tendo diversas regalias e diversas melhoras em tudo na nossa vida. E em especial no mundo dos games, o salto de qualidade que a gente teve de 10, 20 anos atrás é absurdo. Parar pra pensar que há uns 10, 15 anos atrás a gente tava jogando o que? Num Playstation, num Xbox 360, com, sabe, personagens ainda quadrados, que nem tinha sombra às vezes, nem tinha reflexo. E hoje em dia a gente aí tem o que? Ray Tracing, né? Com reflexos perfeitos calculando cada detalhe, cada física do jogo. Mas, cara, chega um momento em que o avanço da tecnologia chega a ser até assustador. A gente começa a considerar, caralho, a gente vai ser substituído por robôs. E é exatamente o que tá sendo considerado aqui agora. Porque um novo mod pra The Witcher 3, que acabou de ser lançado, tá gerando protestos. E, na boa, ele pode ameaçar acabar com atores nos videogames. É sério, cara, é só um mod, mas a ideia tá crescendo e chega a ser perigosa pra eles. O mod em questão é um mod que recentemente foi lançado, chamado A Night to Remember. Esse mod, né, adiciona novas missões, novas cutscenes, novas linhas de áudio, e uma nova aventura, né, em que você vai jogar com o Geraldo e vai continuar alguns eventos da DLC Blood & Wine. Então é extremamente recomendado que você termine todas as missões da campanha principal e também da DLC Blood & Wine, pra você não ficar perdido nessas coisas. A questão é que mods, né, essas modificações pra videogames, sempre costumam ser coisas simples, né. Você vai baixar um mod de GTA, vai ser um mod que, ah, vai trocar o carro do GTA por uma BMW. Ah, eu vou trocar uma arma por uma nova arma diferentona. Ah, eu vou adicionar uma skin em tal jogo. Normalmente modificações costumam ser coisas menores. Esse projeto aqui é um projeto gigante, tem até um trailer que é muito bem feitinho, mostra ele na execução, e dá pra ver que tem novas cutscenes, novas animações, novas linhas de diálogo, e tem uma quest inteira, uma aventura nova pra você explorar totalmente de graça. Porque vale lembrar que esse mod não é algo oficial da CD Projekt Red, é algo feito por fãs. Muito foda, incrível demais. E aí o que acontece? Qual que é o grande X da questão que tá gerando protesto, e tá gerando um debate extremamente polêmico? É a questão das novas linhas de áudio. Essa DLC, né, esse mod criado por fãs, tem diversas novas falas soltadas pelo próprio Geraldo, e também por alguns personagens que você vai encontrar ao longo da própria campanha do The Witcher 3 original, e da sua DLC, como é o caso da personagem Orianna. A Orianna é uma protagonista de uma das quests do Blood and Wine, e ela é o foco desse mod, desse A Night to Remember. Os modders utilizaram de uma inteligência artificial pra poder criar novas linhas de vozes, novos áudios dos atores. Eles treinaram um algoritmo, né, o modder treinou o algoritmo, utilizando linhas de áudio do ator Doug Kukul, que é o ator do Geraldo of Rivia, e basicamente, a IA aprendeu a falar, aprendeu a ler linhas de texto com a voz do Geraldo. É tipo você ir agora no seu Google, digitar alguma coisa, pedir pro Google Tradutor ler, e ele lê com aquela voz robotizada, sabe? Só que, ao invés de ser uma voz robotizada, sai a voz do Geraldo, em perfeita sincronia, em perfeito, sabe, sonância. E essa tecnologia, né, impressiona. Por exemplo, a gente vai deixar um trechinho aí rolando do trailer oficial do mod, pra você ver, cara, nem parece que é tipo, é feito por um E.A. Realmente engana muito bem, e parece que foi gravado pelo ator original The Witcher. Dá uma olhada. Eu vou voltar para você um dia. Você percebeu isso, certo? Hum, então eu vou manter um olho para você. E apesar de ser uma coisa muito incrível, e, na minha opinião, ser um passo a mais que tá sendo dado para toda a comunidade de moders de todo o mundo dos videogames, isso tá refletindo também uma questão controversa, né? Porque dubladores, né, diversos atores, diversos artistas, estão nervosos, estão com medo, porque essa ideia, né, estão revoltados, porque essa ideia, essas inteligências artificiais, podem acabar com o emprego deles, podem acabar com o futuro, né, dos dubladores em geral. Por exemplo, a gente tem o dublador Jay Brighton, ele já trabalhou em Pathfinder e Divinity, Original Sim 2. Ele tweetou dizendo que, se isto for verdade, isto é de partir o coração. Sim, a E.A. pode ser capaz de substituir coisas, mas será que ela deveria fazer isso? Nós literalmente temos que decidir. Substituir atores por uma inteligência artificial não é apenas um campo minado legal, mas uma escolha totalmente sem alma. Por que então não remover toda a criatividade humana de games e usar inteligência artificial em tudo quanto é coisa? A gente também teve uma frase, né, vinda do CEO da companhia Mind Simulation Lab. Esse CEO, esse chefão, esse diretor, é o responsável pelo aplicativo, pelo software Cyber Voice, que é justamente o aplicativo utilizado nesse mod para poder fazer a voz do Geraldo. É dito por ele que, criamos versões digitais de vozes de atores para que NPCs possam interagir com jogadores em videogames, mesmo fora das missões da história principal, com a mesma voz que foi gravada. E como eles formam suas respostas de forma independente e se lembram de fatos, é impossível expressar tudo com antecedência. Seria estranho se, nesse caso, eles falassem uma voz diferente. É por isso que precisamos da tecnologia avançada de paródia de voz. E, cara, é meio assustador parar para pensar, porque isso daqui já foi utilizado anteriormente. Por exemplo, a Obsidian Entertainment, responsável pelo jogo The Outer Worlds, utilizou uma tecnologia de inteligência artificial para poder desenvolver linhas de diálogo em voz antes de contratar um dublador. Eles basicamente utilizaram essa IA para digitar as linhas de texto, mexer no timbre e já ter uma ideia do que eles gostariam que um ator fizesse. Então, eles basicamente criaram a voz do personagem e falaram, beleza, a gente já tem uma ideia do que a gente quer, agora vamos atrás de atores reais para poder fazer esse personagem em si. Então, o que acontece? Cara, isso daqui já está sendo utilizado atualmente. E, inclusive, tem alguns estúdios que estão utilizando esse sistema de IA para poder desenvolver vozes de NPCs. NPCs que você vai encontrar na rua, NPCs que você vai interagir levemente. Então, de certa maneira, inteligências artificiais já estão substituindo atualmente dubladores. já estão substituindo atores. E isso leva a uma preocupação totalmente compreensiva dessa galera. Por exemplo, a gente tem a Natalie Winter, ela que já dublou jogos como Assassin's Creed Valhalla. Ela diz que há uma preocupação instintiva de que isso vai acabar com os nossos empregos. É dito também que é triste pensar que se as vozes feitas por inteligência artificial se tornarem boas o suficiente para serem amplamente utilizadas, oportunidades de trabalho para dubladores vão diminuir novamente. E isso é especialmente preocupante porque, olha só, toda essa questão de pandemia e a gente trabalhando em casa fez com que houvesse um boom de dubladores trabalhando em casa mesmo, criando seus próprios estúdios em um cômodo para poder continuar mantendo o seu trabalho. Já está difícil para o voice actor conseguir trabalhar como ele trabalhava antigamente. Já não está mais rolando isso. Imagina se as inteligências artificiais ficarem tão avançadas a ponto da empresa nem precisar ter que contratar um dublador. Cara, isso vai diminuir muito os gastos de alguns estúdios, vai diminuir muito os gastos de algumas empresas, mas vai tirar toda a paixão, vai tirar toda a arte, vai tirar tudo que faz um personagem em um videogame ser humano, ser cativante, ser real. Quando tudo virar inteligência artificial, o que vai ter para a gente apreciar? O que vai ter para a gente sentir? Então assim, por hora, eu acho que ainda está um pouco longe disso substituir por completo os dubladores, acho que está um pouco longe de substituir por completo os atores, mas já é o início de alguma coisa. E pode ter certeza, companhias como a EA Games, companhias como a Activision, Companhias que são extremamente focadas em dinheiro, ganância, diminuir custos e aumentar lucros, eles vão começar a cortar dubladores, eles vão começar a cortar esses artistas. E vai ser uma perda para todo mundo, vai ser uma perda para absolutamente todo mundo que aprecia videogame como arte, que é o que realmente é videogame, é arte, é muito mais do que só entretenimento e diversão. Então assim, é bizarro parar para pensar que todo esse debate está rolando por causa de um mod de The Witcher, mas é muito mais do que só um mod, é o avanço na tecnologia. E no final, é como foi dito aqui pelo próprio dublador lá do Divinity, as IAs estão sendo capazes de fazer isso, mas será que elas deveriam? Elas podem substituir os atores, mas será que a gente deveria permitir que isso acontecesse? Eis a verdadeira questão. De qualquer maneira, eu pergunto para vocês, o que vocês acham dessa nova tecnologia? Ela está aí para ficar ou a gente nem deveria aceitar isso? Até que ponto a tecnologia deve substituir a mão, a arte humana, a visão do homem? Deixe a sua opinião nos comentários. Bora ver o que vocês pensam em relação a isso. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, o que eu falo com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!